e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu aqui diretamente da Ford aqui nos Estados Unidos quero mostrar preço de carros usados aqueles carrinhos que já os americanos já gastou um pouquinho nem tanto né porque a Ford aqui só vende carros que tem procedência que tem uma milhares de baixa se você gostar de ver vídeo de carro cara te convida se inscrever porque todo dia tem vídeo falando e mostrando carros aqui diretamente dos Estados Unidos fechou rapaziada rapaziada olha que bandeira olha só que coisa mais linda essa bandeira aqui é isso rapaziada bora para o vídeo bora mostrar para vocês os preços dos brinquedinho usada aí se bora rapaziada então vamos lá rapaziada seguinte vou mostrar preço de carro usado aqui na na Ford fechou rapaziada olha aqui 2015 um dos carros mais barato que você pode comprar com pouca milhagem ó Kiazinho o Kia Optima doze conto aí ó doze conto sessenta e sete mil milhas barato em barato aqui tem uma maçã barato nada para fazer e olha isso aqui rapaziada olha lindo essa cor tá esse aqui é o Volvo né cara Volvo eu tô indo as mecânica 2019 vovão vovão aí apenas 2019 já vem com as rodinhas lindinha essa cor a cor cara qualquer linda né olha carro com setenta e nove mil milhas aí e vinte conto olha só meu Deus mas hoje eu vou nesse vídeo aqui eu vou mostrar os carros usados aí são novas né vocês aí são os nós são as novas olha aqui pessoal a nova a nova essa ficou bonita tá a nova Ranger Ford Ranger quarenta e quarenta e três mil oitocentas milhas não deu nem mil milhas cara e ficou maior né cara e eu sei que é a mesma a rádio do Brasil aqui tem poucas e dificilmente a gente vê esse carro aqui e aqui tem uma armada armada é o maior da da o maior carrão aqui que eles tem aqui fechado né da 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 Nissan gigantesco o V8 então braba 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 pessoal fiz três dias sem vídeo aí ó porque tava chovendo e tá tudo nublado assim ó dois dias né Olha aí pessoal 26 quando carro desse tamanho aqui 2019 65 mil milha lá dentro só o luxo dois dias sem vídeo galera chovendo para caramba e e hoje tá nublado tá sem nublado jipão rubicam rubicam e esse aqui não tem preço não né e já vem com rapaz um bichozinho ali esse aqui alto tem um estribão aí pessoal jipão aí 37 conto e 50 mil milhas 2019 pessoal tô rodando dois dois dólar para cima aí o que ele sempre bota assim dois dólar né abaixo do torre dando dois dólar para cima para ficar mais fácil e olha essa aí e olha essa daí eles mas aqui não tem um ano né também não tem preço não vou nem focar muito aqui nela não que a gente vai passar para que interessa e isso aqui também tá ali ó ó e aí o que que zonas aqui é daquela cabine não tem um puxador aqui é 34 35 mil e ela tá com 30 mil milhas B6 na carro seria dela é grande né ela vem cá maior um pouco né a outra vem até aqui assim mais ou menos eu acho né eu acho né eu acho a bandeirona imponente aí batendo aí fazendo barulho e aqui a outra menor aqui tem umas uma menor e essa é menor mas nem ela é menor um pouco né e quando é assim algum funcionário vai vai atrás do carro e aí pessoal 23 conto cara 89 mil milhas 2018 a paz tá barata hein nossa aí é barata rapaziada barato barato barata deve ser simplesinha né ele tá dizendo né se ele não for olhar olhar olha a outra já cumpridona essa daqui ó é curtinha né esse aqui é a mais top só que isso aqui é nova né se eles não é nova nada é nova é nova e essas cores aí cara essas cores aí é trofa as cores aí e olha olha aquela mais antiga a regiazinha mais antiga é a regiazinha mais antiga o preço e essa daqui galera tá tá 35 36 né 36 23 mil milhas 2021 carroceirinha dela aí e outro jipzão aqui e aqui é no freestyle que eu vou calcular o calcão e 30 e 35 2.000 e 19 63 mil aqui é no freestyle o carro que vai aparecendo a gente vai mostrando aí sem sem olha e não cai mais barato olha esse carro incompletinho ó banco de couro tem um tem uma telinha igual o meu lá aquela telinha lá aqui ó insãzinho lá dentro chique no último 19 2022 ó 20 conto 35 mil milhas zero zero se ele usa mal olha a fazerinha dele pode ser sempre ficou diferente né cara é o sr tem vídeo deu lá na Nissan pessoal fazendo só 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 Nissan só Nissan é pessoal começou a esfriar também né aqui o clima virou rapaziada virou 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 olha a bruta aí também opa nossa cara os carros da Ford cara é muito lindo velho tem quem não gosta quem não gosta quem não tem quem não gosta quem não tem porque os carros da Ford aqui nos Estados Unidos é não tem assim os carros muito top cara muito top mesmo olha o tamanho dessa truck cara olha a Ford é líder de marcado aqui na caminhonete pessoal aí ó 2022 35 mil 34 mil mil os carros que o dealer vende aqui com as lojas dealer é a loja de carro vende são os carros que tem a milhagem baixa tá pessoal carro dá para ter uma da procedência aí da 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 fábrica da fábrica não da do dealer aí aí o carros são vinte 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 e sete oitocentos tá 10 mil milhas e 10 então pessoal eles não vende carro assim muito humilhado carro que não tem um histórico de manutenção em dia carro que possivelmente pode dar algum problema cliente o cliente voltar então ele só vende os carros que dão para e dão para botar uma garantia boa e olha aí a outra aí cacete esse pneu tá meio murcho não tá não 45 pessoal essa aqui é dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um quarenta e cinco pontos tá tudo no cromada um agora o carro fica ele fica buzinando aí perto de mim ele sai perto dele sair de perto dele tá buzinando aí perto de mim aí nem não dá não né olha rapaziada a só track zona eu não vou mostrar muito track não quero mostrar só usado porque a galera aqui eu percebi que a galera gosta de ver usado mas essa aqui tá tá show né cara galera gosta de sonhar e sonhar com sonhar pequeno para depois fazer um upgrade olha o tanto olha ele é essa é apesar da essa daqui zera na no plástico vai sair por apenas cinquenta e dois duzentos e dez dois mil e vinte e quatro e olha o tanto aí tem elétrica ali tem elétrica tem aquela ali é o que tem gabine simples tem elétrica né tem gabine simples tem elétrica de novo tenha e tem enfim aqui as duzentos e cinquenta as super durys né um normal aí tem gabine simples e aqui roda lá para o outro lado também tem não dá para falar o preço para você aí dessa daqui ó essa daqui eu acho chique eu acho lindo esse carro aqui gabinezinha simples rodinha de rodinha simples será que a interna dela é simples também eu acho que a pessoa pegar essa vou fazer um projetinho botar umas rodinhas bacana hein vai pessoal e o preço olha tá f-150 quatro por dois regular quatro por dois tá pessoal olha 39 540 e 39 540 pessoal aí ó o tamanho dessa carroceria caramba velho olha a câmera não consegue captar né cara o tamanho tamanho disso não aqui é elétrica aqui eu só já fiz um vídeo da elétrica que eu fiz um vídeo eu só tenho um vídeo de carro então tem uns três ou quatro vídeos só dessa só dessa daqui deu do lançamento tá pessoal desde quando ela lançou peça daqui pessoal ela tá 89 45 tem vídeo só dela aqui deu fazendo review deu mostrando atrás deu mostrando lá dentro deu mostrando a tela dela deu mostrando essa essa parte aqui ó aqui não tem nada aqui é só um bagageiro aqui na frente tem um vídeo deu deu um canal mostrando esse carro aqui todinho tá tem vídeo aqui nesse canal de todo tipo de carro são quase 500 vídeos aqui mostrando carros aqui então dá uma maratonada aí e olha os carros que tem aí no canal porque tem carro aqui viu aqui tem carro e olha a branca ela branca olha e aí a dúvida é pegaria uma elétrica né Nutella ou uma raiz aqui já da frente mais nova né essa frente nova aí ou a mais antiguinha essa que também é da frente nova cadê essa frente antiga acabou acabou e acabou e olha aí é uma mais linda que a outra meu deus bom então é isso rapaziada tá acabou os usados né essa que tá usada né e acabou os usados então e lá para o outro lado deve ter né mas essa essa parte aqui só é caminhonete só é troca então lá para o outro outro lado deve ter eu não vou para lá agora não porque lá é muito é muito barulho por conta da placa a placa ela fica batendo tão 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 a placa não a bandeira aquele ferro lá fica batendo lá tá ventando agora ele fica batendo olha pessoal você quer você que é nova e é isso aí rapaziada eu espero que você tenha gostado é se inscreva no canal porque todo dia tem vídeo novo de eu falando que mostramos sobre casa aqui que show rapaziada inscreva aí tamo junto valeu e aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí